Quando eu era um puto Dizia-me o meu velho Vai ser importante Mas eu era um fetalho Mas parecia uma esponja Sempre a beber Quero ser especial Mesmo especial Mas sou uma festa Sou um desgraçado O que é que eu ando aqui a fazer? Vou voltar a beber Podem chamar-me burro Ou mesmo imundo Mas sou presidente Eu mando no mundo Eu quero que saibam Sou fanático por Deus Quero ser especial Mesmo especial Mesmo especial Sem as minhas Quero ser especial Isso é que me faz feliz Nem que seja com bombas Quero ser especial Mesmo o fucking special Mas sou uma pesta Sou um desgraçado Vou mas é voltar a beber Para tentar esquecer A merda que ando a fazer A merda que ando a fazer